Olá, galerinha do B1, galerinha do B2, espero que vocês estejam bem, espero que todos estejam felizes e protegidos pelo Papai do Céu. Vamos agradecer ao Papai do Céu. Querido Jesus, muito obrigada por mais um dia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém! Para a nossa atividade de hoje, nós iremos precisar de tecidos, isso mesmo. Com o tecido que você tiver na sua casa, um pedaço de camisa velha, um pedaço de lençol ou aquela sobrinha, a mamãe vai dar para a criança, um pedaço de tecido. A minha está aqui, certo? Com o tecido, nós iremos brincar com a nossa criança. Podemos elaborar a brincadeira do esconde-esconde, que é onde a criança coloca o paninho no rosto, ou o papai ou a mamãe, e achou, descobriu. Podemos esconder alguns elementos e pedir para a criança desembrulhar, procurar. Podemos trabalhar a coordenação motora fina e a expressão corporal das nossas crianças, ao dar o tecido para ela, pedir para ela pendurar em um mini varal, feito com barbante na altura da criança, para que ela possa desenvolver um movimento de pendurar o lençol ou o tecido, que é o que nós estamos trabalhando, para trabalhar a concentração, a percepção visual, a auditiva, sensório motor. Bom, mamãe, eu espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Pode também realizar a brincadeira do esconde-esconde, do achou, tá bom? A criança adora esse tipo de brincadeira, ainda mais na parte da história de nossas crianças, que é entre 1 a 2 anos, eles amam brincar, eles amam descobrir as coisas, eles estão na fase da curiosidade. Então, assim, brinque com a sua criança, explore ela, as sensações, as emoções. Vocês vão ver que é de grande interesse, é de grande ajuda nessa faixa de tarde, nessa faixa de ansiedade e tal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham todos um excelente final de semana e que Deus proteja cada um de vocês. Um grande beijo da Proana, outra da Promonique e até terça-feira, até semana que vem. Tchau, tchau!